Depressão e ansiedade, duas das coisas que são reputadas como sendo talvez os principais males da vida moderna. O Brasil é um dos países mais deprimidos e mais ansiosos do mundo. Alguns se apressam em apontar a tecnologia como responsável por esse estado de coisas. Eu, pessoalmente, até concordo, mas a tecnologia não é a principal vilã. A tecnologia acelera as coisas, do mesmo jeito que meu coração está acelerado agora. A tecnologia faz com que nós nos sintamos, todos os dias, soterrados por uma avalanche de informação, de estímulos. Isso é uma coisa extremamente complicada de se administrar. Mas eu tendo a crer que a principal razão pela qual todos nós nos sentimos tão ansiosos e muitas vezes deprimidos, tem a ver com uma percepção equivocada a respeito da nossa ideia como sociedade a respeito do que é sucesso. Muito mais comumente do que seria desejável. A gente vê a ideia de sucesso associada a ideia de dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais sucesso eu tenho. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ter uma carreira brilhante, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que buscar de todas as formas ser o melhor profissional que eu puder para que eu possa ganhar tanto dinheiro quanto possível. Como se isso não bastasse. Essa mesma sociedade que foi construída em torno de ideias de consumo e de sucesso atrelada ao material, também nos obriga a sermos perfeitos e perfeitas em outros aspectos da nossa vida. Nos obriga a sermos pais e mães perfeitos e perfeitas. Nos obriga a encontrarmos tempo para cuidarmos da nossa saúde, para irmos à academia, para sermos o malhadão, o bombadão, a malhadona, a bombadona, a saradona. Nos obriga a ter tempo para sermos perfeitos no trato com os nossos familiares, nos obriga a ter tempo para o convívio social, nos obriga a encontrar maneiras para sermos aquela família do comercial de margarina, para colocar o filho e a filha na cama, para contar uma história e, se possível, ter ânimo e disposição para uma noite de sexo selvagem e de preferência que se repita quando acordamos. Essa ideia de perfeição inexiste. Mas nós raramente nos damos conta disso. Nós passamos a vida perseguindo isso. E isso, para mim, é a grande causa do excesso de ansiedade e da quantidade de pessoas deprimidas no mundo hoje. Talvez alguns de vocês, em algum momento das vossas histórias, tenham passado por isso. Estudos mostram que cerca de 90% das pessoas, pelo menos uma vez ao dia, se sente ansioso e se sente ansiosa. Eu sei bem do que eu estou falando. E a história que eu quero compartilhar com vocês fala um pouco a esse respeito. Eu vim de família humilde, nasci no Rio de Janeiro, cresci numa rua sem asfalto, com esgoto correndo a céu aberto na Baixada Fluminense, a região do Rio que naquela época era a região mais violenta da cidade e do estado. Desde muito cedo na vida, eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer na vida. E desde muito cedo na vida, vencer na vida para mim significava uma coisa. Dinheiro. E eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás disso. Estudei muito, trabalhei muito, tive uma carreira que se desenvolveu super rapidamente. Aos 40 anos, eu tinha conquistado a maior parte das coisas que a maioria das pessoas associa com sucesso. Eu tinha uma posição de destaque numa grande empresa, eu tinha um carro com um motorista, eu tinha duas secretárias, eu tinha uma moto e um carro importados, eu viajava para os lugares mais distantes do mundo nas minhas férias, e eu tinha condições de fazer tudo aquilo que tipicamente é associado com sucesso. Mas eu sentia que alguma coisa ainda faltava. Eu pedi demissão desse emprego, fui trabalhar numa outra grande empresa, agora no setor financeiro. E quando tomei essa decisão, fui ganhar três vezes mais do que eu ganhava no meu emprego anterior. Agora, eu tinha certeza, nada mais me faltaria. Porque, afinal de contas, eu teria mais dinheiro do que jamais tinha tido em toda a minha vida. Me mudo de Curitiba, vou morar numa cidade distante, deixo minha família, meu filho por aqui. E quando chego lá, percebo que continua faltando alguma coisa. Um belo dia, ao chegar em casa, no final da tarde, no apartamento que eu morava, deixando meu super carro importado na garagem, abrindo uma garrafa de um super vinho, daqueles bem caros e esnobs. Eu recebo uma ligação da minha esposa, à época, me relatando um problema do meu filho na escola. Meu filho, Luca, na época, tinha de 11 para 12 anos. Problema com filho na escola, com nota, algo trivial. A maioria daqueles que são pais e mães, em algum momento já passaram por isso. Para mim, não seria tão trivial. Porque aquilo disparou um gatilho que me fez lembrar de uma história que se passara há alguns anos atrás. Mais especificamente no ano de 2002, quando a minha esposa, à época, fica grávida do meu filho. Eu, naquela época, imbuído da ideia de ter sucesso, à base de sacrificar aquilo que precisasse para que eu pudesse ganhar mais dinheiro. Eu tinha o sonho de fazer um MBA fora do país. Apliquei para uma bolsa do Conselho Britânico para estudar na Inglaterra e achei que a bolsa não sairia. Viajo com minha esposa à época de férias, ela volta grávida. E quando nós voltamos com a notícia da gravidez, a bolsa sai. E eu me vi diante de uma escolha. Viajar para a Inglaterra, para passar um ano fazendo meu mestrado e deixar meu filho recém-nascido. Ou abrir mão daquela escolha profissional para ficar com meu filho. Eu fui para a Inglaterra. E em vários momentos da história do Luca, eu estava distante. Eu não vi a primeira engatinhada. Eu não assistia ao primeiro balbuciar. Eu não troquei as primeiras fraldas. Eu não vi a primeira vez que ele foi ao banheiro. Eu simplesmente não vi. E naquele momento em que se repete de alguma maneira aquela situação em que meu filho está diante de uma situação, de uma necessidade e que eu não estou lá para estar do lado dele, a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi chorar. Muito. Copiosamente. Como que expurgando todos os meus demônios e naquele momento eu me tornei personagem de revista. Porque eu pedi demissão daquele super emprego, retornei para Curitiba. Fui parar em revistas, sites como o Brasileiro que abre mão do emprego de 900 mil reais para empreender. Volto para Curitiba disposto a nunca mais passar por aquilo. E resolvo que vou ser empreendedor. Eu tinha certeza que seria a coisa mais fácil do mundo, afinal de contas eu tinha um diploma de mestrado da FGV na parede. Eu tinha um diploma de mestrado na Inglaterra. Eu tinha um diploma de Harvard. Eu era AMP da Turma 179 da Harvard Business School. Empreender seria fácil, seria como brincadeira de criança. O segundo semestre de 2013 foi o semestre mais terrível da minha vida. Porque eu não tinha a menor ideia do que era ser empreendedor e pior ainda, eu continuava motivado sem perceber pelas mesmas motivações que me motivaram até então. Eu comecei a pensar em criar negócios que me deixassem rico. Quais são os negócios onde está o dinheiro? É isso que eu vou fazer? É isso que eu quero? Porque afinal de contas sucesso continua sendo a possibilidade de se encher de dinheiro. 5 de dezembro de 2013, eu estava diagnosticado com síndrome de burnout. Burnout é o nome chique que os psicólogos e profissionais da saúde dão para dizer para você que você surtou. Basicamente, era o que estava acontecendo comigo. Eu entro na internet, emito uma passagem para o Nepal. Por que Nepal? Simples. Por que ninguém vai ao Nepal? Foi o lugar mais distante que eu consegui imaginar, porque tudo que eu queria naquele momento era sumir do mundo. Eu queria ir para um lugar onde ninguém me encontrasse. Onde eu não tivesse referências e onde eu pudesse de alguma maneira entender o que estava acontecendo, se tudo na minha vida até aquele momento havia sido construído em torno da hipótese, da ideia de ter sucesso baseado em dinheiro. Por que razão, por que diabos eu não estava feliz se eu tinha arrumado um emprego que me pagava um milhão de reais por ano? Chegando em Katmandu, eu fui a um monastério budista chamado Monastério de Copan. O Monastério de Copan é o maior monastério budista da Ásia. Fica nas montanhas, no entorno de Katmandu. E eu fiquei lá por uma semana vivendo uma vida monástica, convivendo com os monges. Na chegada ao monastério, eu passei numa lojinha que havia na entrada do monastério e comprei dois cadernos. Nesses cadernos, sem nenhuma conexão com internet, sem computador, sem celular, eu escrevi, num dos cadernos, tentativa de encontrar respostas para todas as perguntas que eu não tinha. E no segundo caderno, eu escrevi o meu obituário. Hoje, em 12 de maio de 2072, morreu Alan Costa. Até aquele momento, 40 anos, eu sabia qual era a história que esse obituário contaria. Daquele momento em diante, eu não tinha a menor ideia. E eu tive que reescrever a história da minha vida. E quando voltei de lá, voltei com algumas lições, que balizam todas as minhas escolhas e tudo o que eu faço na minha vida desde então. Ao longo dos últimos seis anos, eu me tornei palestrante, viajo o Brasil inteiro fazendo palestra, me tornei empresário, criei negócios, mas fundamentalmente, eu me tornei uma pessoa cujo maior prazer na vida é compartilhar as próprias experiências, para que, quem sabe, mais pessoas possam aproveitar, de alguma maneira, algumas daquelas poucas lições que eu tenho aprendido ao longo da vida. E eu quero compartilhar com vocês três breves lições. A primeira delas é que, para sair desse estado de torpor, em que a maioria de nós nos encontramos perseguindo essa ideia de sociedade perfeita, nós precisamos fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. Nós vivemos num permanente estado de piloto automático, numa quase que síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente passa pela vida sem se questionar, sem parar para pensar se o caminho que a gente está seguindo é aquele que nós queremos. E o que é mais triste, na maioria das vezes, nós não sabemos qual é o caminho que nós queremos. Pensem com vocês por um segundo. Qual foi a última vez que você se permitiu tirar um único dia da sua vida, um mísero dia, para dedicar este único e singelo dia, única e exclusivamente, a pensar na coisa mais importante que você tem, que é a sua própria vida. Nós não fazemos isso. E ao não fazer isso, entramos nesse estado de piloto automático. A segunda coisa que eu aprendi reside na beleza das trilhas menos percorridas. Eu sou motociclista, viajo por trilhas, países, estradas, andando de moto. E uma das coisas que eu aprendi ao longo das minhas viagens é que as melhores paisagens jamais se revelam para quem se contenta em percorrer as trilhas mais percorridas. Em determinados momentos da vida, é preciso se atirar. Antes de chegar nessa palestra, nesse TED, eu passei quase uma semana preparando slides. Mas eu achei que seria absolutamente incoerente com o que eu estou tentando comunicar, vir aqui me falar, falar para vocês de trilhas menos percorridas, apoiado num conjunto de slides nessa televisão. E eu deixei os slides a cargo dos meus amigos, que estão controlando a mesa de som, e resolvi seguir uma trilha menos percorrida. Porque eu acreditei que assim eu poderia compartilhar com maior verdade aquilo em que eu acredito. Escolham trilhas menos percorridas. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a necessidade premente de que todos nós adquiramos consciência quanto a uma das maiores armadilhas às quais somos submetidos. Deem uma boa olhada na cadeira em que vocês estão sentados e sentadas nesse exato momento. Vocês se encontram confortáveis? Não se encontram? Eu tenho nesse momento duas certezas. A primeira é que se você é muito grande, você está desconfortável nessa cadeira. A segunda é que se você for pequeno ou pequena, você está escorregando nessa cadeira. Por que é que eu tenho essa certeza? Porque essas cadeiras foram projetadas para um ser humano médio. Nós vamos pegar um carro daqui a pouco para ir para casa, se for grande tem que pôr o banco lá atrás, se for pequena, quem sabe tem que pôr uma almofada para sentar em cima. Porque esse carro foi projetado para um ser humano médio. Quando a gente vai a um restaurante daqueles bem chiques, super fancies. Pessoas como eu, grandes e com grande apetite, passam fome. Pessoas que comem pouco deixam comida no prato, porque a porção de comida foi programada para um ser humano médio. E vocês já entenderam com perfeição onde eu quero chegar. Nós vivemos num mundo programado para funcionar pela média. Tudo é feito pela média. E sabem qual é a grande tragédia dessa história? É que nós fomos colocados nessa armadilha muito cedo para nos darmos conta. Minha filha mais nova, Mariana, tem dois anos e meio. Meu passatempo predileto é ver Mariana brincando. Porque quando vejo Mariana brincando, entro em contato com a essência do ser humano. Mariana brinca. Mariana explora o mundo em volta. Mariana constrói, desconstrói, testa, destesta. Mariana não tem ideia de certo e errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é arriscado, aquilo que deixa de ser arriscado. E a ideia daquilo que é socialmente aceitável simplesmente não existe na cabecinha de Mariana. No início desse ano, Mariana foi para a escola. Escolhi uma escola construtivista para ser menos careta e quadrada. Mas ainda assim, para que Mariana pudesse entrar no seu primeiro dia de aula, eu tive que comprar para Mariana algo sem o qual ela não entraria na escola. Eu tive que comprar para Mariana um uniforme. O que faz um uniforme? Uniformiza. E Mariana, quando chegar uniformizada na escola, vai encontrar pessoas que vão começar a dizer a ela aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode. Aquilo que ela deve e aquilo que ela não deve. E não confundam isso com o limite, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da castração pela qual todos nós passamos, para que nós nos acomodássemos a esse modelo de mundo construído pela média. E aí Mariana daqui a pouco vai entrar na escola, vai começar a ter disciplinas, geografia, química, matemática. Um dia ela pode chegar em casa e dizer para mim, papai, eu adoro português, mas eu odeio matemática e eu vou dizer para ela, sinto muito, querida, você vai estudar tudo isso, porque é o que tem para hoje. Porque o sistema educacional é o mesmo para todo mundo, ele não faz distinção entre as nossas necessidades, as nossas características individuais. E um dia Mariana vai chegar no ensino médio e vai começar a se preocupar cada vez mais com a tal da média, porque ela precisa de média para passar de ano, porque ela precisa de média para ter acesso a uma boa faculdade. Há uma faculdade que seja pelo menos média, para que ela passe 4, 5 anos da vida dela fazendo um curso na média, para que ela se forme na média, tenha um diploma na média. Quem sabe consiga um emprego na média, que dê a ela um salário na média, uma carreira na média, para que ela compre uma casa na média, um carro na média e perpetue esse maldito ciclo vicioso da média. Não há maneira de ter uma vida extraordinária, a não ser acordando para esse estado de coisas. A grande capacidade de realização que cada um de nós tem, não pode estar vinculada a uma ideia de sucesso material, que preconiza que realização é comprar o carro do ano, a maior casa possível ou ter a maior conta bancária. O segredo da realização não está em olhar para fora, está em olhar para dentro e encontrarmos as nossas verdades, o nosso propósito e aquilo que verdadeiramente nos faz realizados. eu desejo para vocês uma vida com muitas trilhas não percorridas, com o piloto automático completamente desligado e uma vida em que vocês sejam capazes de sempre e todo o tempo estarem conscientes das vossas escolhas, porque essa é a receita para uma vida de realização. Obrigado. 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 Obrigado.